É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô meus amigos, muito bom dia a todos vocês Estamos chegando para mais um programa aqui na RedeTV Canal 15.1 para Uberlândia e toda a região Grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos com a gente E curtindo o nosso programa todos os domingos a partir das 8 horas da manhã E agora nós vamos começar o programa de hoje com mais reprise Até agora não deu para começar a gravação presencial Nós vamos continuar reprisando até onde dê Programa Sertão em festa continua com eles Os Canhotinhos de Uberlândia Cuidado que tem alguém comendo na sua marmita Você que vai pra cantar e nem aí pra cor da fita Cuidado que tem alguém comendo na sua marmita Você se acha um galã, só usa o que tá na moda Dinheiro e carro de luxo, diz que come que nem soda Enquanto você na rua bebe água cristalina Que cuida que tem um outro bebendo na sua mina O homem da sua laia é um trem fora da linha Passa as noites na gandaia e deixa a mulher sozinha Enquanto você afronta, cresce algo em sua testa Sua mulher tá de boa com outro fazendo a festa Você parece um gavião que só come carne crua Que já come da caseira pra comer filé na rua Gavião que eu conheço, tem cara e fama de mal De dia só pega pinto, de noite senta no parafuso Pando espana, não segura mais a porta Homem todo perde a linha Com a mulher não importa Te cuida que o ricardão tá escondida atrás da porta Você que vai pra cantar e nem aí pra cor da fita Cuidado que tem alguém comendo na sua marmita Te cuida que tem alguém comendo na sua marmita Tá aí meus amigos, os canhotinhos aqui no programa Sertão em Festa Eu quero agradecer todas as pessoas que viram o nosso site O site do programa Sertão em Festa E você deixa aí o seu like Meu muito obrigado pela sua participação com a gente Acompanhando a nossa programação Hoje é só moda boa pra vocês Vamos continuar agora com eles Elias e Ana Lúcia É ruim demais ficar de mal Eu precisava te dizer Eu não tô bem, não tô legal Eu quero voltar pra você É ruim demais, eu também sei Por que que a gente foi brigar Só Deus sabe o que eu passei Eu tô doidinha pra voltar O amor é que nem força e não cuida morre Não vou deixar nosso amor morrer A gente briga, xinga, pensa que pode Mas sem o seu amor não sei viver É ruim demais ficar de mal Por que que a gente foi brigar Por que que a gente foi brigar Eu não tô bem, não tô legal Eu tô doidinha pra voltar O amor é que nem força e não cuida morre Não vou deixar nosso amor morrer A gente briga, xinga, pensa que pode Mas sem o seu amor não sei viver O amor é que nem força e não cuida morrer O amor é que nem força e não cuida morre O amor é que nem força e não cuida morre É, Lias e Ana Lúcia aqui no programa Certa em Festa Nesses 21 anos de programa Certa em Festa Tem muita coisa postada pra vocês no nosso site Se você quiser dar uma olhadinha Você acessa www.certaemfesta.com.br Ou então você liga aqui todos os domingos A partir das 8 horas da manhã na rede TV Canal 15.1 Pra você curtir a nossa programação Mas agora vamos continuar comigo mesmo Arim Mateia cantando pra todos vocês Eu não entendo este seu comportamento Até parece que não gosta mais de mim A nossa vida sempre foi um mar de rosas Por que você está me tratando assim Até parece que nós somos dois estranhos Não tem de algo, não dá mais pra conversar Ultimamente não pergunta onde vou Com quem estou e que horas vou voltar Se você não me quer mais na sua vida Seja sincera, tomo só com a decisão Mas não me venha com desculpa esfapada Porque não vai convencer meu coração Aqui pra frente muitas coisas vão mudar Pode escrever o que estou dizendo agora Quando um homem não tem mais amor em casa Quando um homem não tem mais amor em casa Com certeza vai buscar amor lá fora Eu não queria minha vida desse jeito Mas foi você quem me fez ficar assim Um homem triste com o coração partido Se você não me quer mais na sua vida Seja sincera, tome logo a decisão Mas não me venha com desculpa esfapada Porque não vai convencer meu coração Se você não me quer mais na sua vida Seja sincera, tome logo a decisão Mas não me venha com desculpa esfapada Porque não vai convencer meu coração Tá aí meus amigos, Arimatea aqui no programa Certo, tão em festa Lembrando que essas músicas que nós estamos cantando aqui É do meu décimo primeiro CD Nós estamos soltando aí o décimo segundo Até o final do ano, se Deus quiser vai estar prontinho E eu quero trazer pra fechar esse bloco de agora O meu amigo Rafael Barbosa Estamos de volta com o programa Certo em Festa Lembrando ao nosso telespectador Você que tá vendo o nosso programa, você que chegou agora Se você quiser curtir mais uma vez o nosso programa A partir do meio dia nós estamos no canal do Youtube Com o programa Certo em Festa Você pode ver na íntegra Vamos continuar o programa Certo em Festa de Moda Vamos trazer eles José Mauro e Poliana A dupla não tá junto mais Para frente e para o alto Eu nunca posso parar Comigo é no nove, 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 nove Eu vou contar Meus versos tem nove, nove Nenhum nove vai faltar Eu vou dar o resultado Que os nove, nove dá Eu nasci no dia nove, nove horas fui pagão Nove padre, nove igreja, nove vezes fui cristão Eu entrei em nove escola e aprendi nove lição Eu ganhei nove medalha, quebrei nove campeão Tive nove namorada, nove vezes fui casado Nove sogra e nove sogro, nove lar abandonado Quando foi no dia nove do mês, nove cabra armado Nove tiro eu dei pra cima, fiz correr nove cunhado Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês Pra minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo E sair de madrugada Adeus, adeus, preto velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, paraíba Mineiro e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Viola que não presta A faca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guatambu Era de Canacayana Um dia lá na roça Me deu ser de toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta A faca que não corta Se eu perder Pouco me importa A fazenda do meu sogro Faz divisa com a minha Presente de casamento Ele me deu porque eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com sua fazenda E trouxe a moça de presente Casamento que não presta A faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Tá aí meus amigos José Mauro e Poliana Seleção de pagode Lembrando que o nosso amigo José Mauro agora fez dupla Com um parceiro bacana Daqui uns dias Vão estar aqui no Certa em Festa Se Deus quiser Programa Certa em Festa Continua de moda Vamos trazer agora Eles que cantam bonito Henrique e Luan Se você quer dar beijinho Dá na minha boca Dá na minha boca Se você pedir colinho Vem que eu tô prontinho Vem que eu tô prontinho Mimina Seu jeito sensual Tá me deixando mal Assim eu não aguento É só sair com as amigas Tomar uma tequila Que já quer vir pra cima Tá me tirando sério Tá me provocando a noite inteira Assim não vai ter jeito não Se eu te pegar cê vai ver Vou te fazer entender O que eu tô falando Ou você fica me olhando Se você quer dar beijinho Dá na minha boca Dá na minha boca Se você pedir colinho Vem que eu tô prontinho Vem que eu tô prontinho Se você quer dar beijinho Dá na minha boca Dá na minha boca Se você pedir colinho Vem que eu tô prontinho Vem que eu tô prontinho Menina Seu jeito sensual Tá me deixando mal Assim eu não aguento É só sair com as amigas Tomar uma tequila Que já quer vir pra cima Tá me tirando sério Tá me provocando a noite inteira Assim não vai ter jeito não Se eu te pegar cê vai ver Vou te fazer entender O que eu tô falando Ou você fica me olhando Tá me tirando sério Tá me provocando a noite inteira Assim não vai ter jeito não Se eu te pegar cê vai ver Vou te fazer entender O que eu tô falando Ou você fica me olhando Se você quiser dar beijinho Se você quer dar beijinho Dá na minha boca Dá na minha boca Se você pedir colinho Vem que eu tô prontinho Vem que eu tô prontinho Se você quer dar beijinho Dá na minha boca Dá na minha boca Se você pedir colinho Vem que eu tô prontinho Vem que eu tô prontinho Vem em mim que eu tô prontinho Tá aí vocês viram Henri e Luan aqui no Sertão em Festa É o programa Sertão em Festa Aqui na rede TV canal 15.1 Pra Uberlândia e região E nós vamos continuar o programa de agora Com o sonfoneiro do mais apaixonado do Brasil Meu amigo Soninho do Acordeon Acabou de dar o recado direitinho Você viu o tanto de telespectador Que assiste o Soninho no exterior Soninho Tem um vídeo do Soninho aqui com milhões de acessos Nem sei o tanto Um abraço pra você Soninho O programa está chegando ao final Quero agradecer a todos vocês que estiverem em sintonia com a gente Uma feliz semana Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Prometendo voltar aqui semana que vem Com outro programão igual esse de hoje Fiquem todos com Deus E vamos fechar o programa de hoje Com a música do Arimaté Tchau gente Você é minha deusa preferida O amor da minha vida Com quem eu vivo a sonhar Sonhando levo a vida desse jeito Um amor quase perfeito Que eu tenho pra te dar Eu sei que você não acredita Muitas vezes me critica Diz que quero te enganar Te digo de todo meu coração Você é minha paixão A mulher que eu quero amar Sem você não sou ninguém Já tomei a decisão Já tomei a decisão Vou seguir meu coração Deixa ele me guiar Coração não vê defeito Sem querer faz tudo errado Mas o homem apaixonado Tem apenas que aceitar Eu sei que você não acredita Muitas vezes me critica Diz que quero te enganar Te digo de todo meu coração Você é minha paixão A mulher que eu quero amar Sem você não sou ninguém Já tomei a decisão Vou seguir meu coração Deixa ele me guiar Coração não vê defeito Sem querer faz tudo errado Mas o homem apaixonado Tem apenas que aceitar Coração não vê defeito Sem querer faz tudo errado Mas o homem apaixonado Tem apenas que aceitar Corações apaixonados Transbordando de paixão Condenados a viver Juntos com a solidão Nosso amor é impossível Nunca pôde existir Uma noite pra nós dois Às vezes temos que mentir A gente sempre dá um jeito Jeito pra gente se amar Quando louco de desejo Imagino o teu beijo E ligo pro teu celular Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca mais é bom demais Ouvir a sua voz me enche de prazer Até por telefone adoro amar Você Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca mais é bom demais Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te amar Lindo demais Lindo demais A gente sempre dá um jeito Jeito pra gente se amar Jeito pra gente se amar Quando louco de desejo Imagino o teu beijo Imagino o teu beijo Palavras de amor é o que a gente faz Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te amar É você A gente nem se toca mais é bom demais Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te ligar Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te amar Eu não consigo mais dormir sem te amar